Oi, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos de volta. Amar uma pessoa, namorar uma pessoa, viver a vida com uma pessoa, são coisas muito gostosas que dão mais cor às nossas experiências, à nossa rotina. Mas pra que seja assim, nós precisamos estar prontos, preparados pra viver essa experiência. Esse preparo é, acima de tudo, individual. Porque quando você sabe o que quer e, principalmente, o que você não quer pra sua vida, fica mais fácil estabelecer um relacionamento saudável e tranquilo. Então, esse vídeo é sobre dicas de como se valorizar num relacionamento. O primeiro ponto é se conhecer, né? Isso é essencial. Você precisa saber o que te magoa, o que te ofende, o que te agride. Assim como você tem que saber o que te agrada, né? O que te tranquiliza, o que te estimula num relacionamento. Quem não tem uma boa compreensão de si mesmo, tem grandes chances de viver relações desiguais e abusivas, né? Porque ela não se dá conta com clareza dos abusos que ela pode estar sofrendo. O segundo passo, né? Que muitas vezes ele é confundido com egoísmo, mas que não tem nada a ver. Se amar, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Esse é o primeiro passo pra você se valorizar num relacionamento. Reconhecendo o seu valor, a sua importância e as suas qualidades. Reconheça os seus pontos fortes, o que você pode melhorar também é importante. Ter noção daquilo que precisa ser melhorado. E sinta orgulho de você mesma. Não é pra ficar se achando, ah, eu me amo. Não, não é nesse sentido. É no sentido de se respeitar. Quem faz isso, dificilmente suporta um parceiro que a desqualifique, que a destrate. Já parou pra perceber isso? Se você realmente se trata bem, você não consegue admitir ser destratada, maltratada, seja por quem for. Uma pessoa que abuse, que humilhe, que magoe você. Essa é a autoestima, né, gente? Quando a gente se gosta, quando a gente sabe o valor que a gente tem, a gente não consegue se sujeitar a algumas situações. Outro ponto muito importante é você não tentar mudar pra agradar o outro. Dificilmente isso dá certo e dificilmente funciona a longo prazo. Quem te ama, precisa te amar como você é. Ele precisa apreciar as suas qualidades e tolerar os seus defeitos, porque eles vão aparecer. A gente não consegue ocultar as coisas muito tempo. Isso não significa que você tenha que suportar atrocidades de uma outra pessoa, né? Mesmo porque a gente sempre tem que procurar evoluir, crescer, amadurecer. Mas nós sabemos que ninguém é perfeito. Por isso, se você não suporta algumas características em alguém, pense bem como é que você vai lidar com isso lá na frente. Sabe aquela coisa que você tem que conversar? Ele adora sair e você não gosta. Aí no começo do relacionamento, você sai, vai pra balada com ele, viaja e tal. Aí quando casa ou quando tá namorando há um tempo, ah, não quero sair, eu não gosto de sair. Então são coisas que não tem como a gente levar adiante. Tem que a jogar aberto. Eu não gosto disso, eu gosto disso. Isso eu posso tentar gostar, vai ser legal. Uma experiência nova. Agora, ir contra tudo aquilo que você gosta pra agradar alguém, não dá certo. Estabeleça limites no seu relacionamento. Sempre limites saudáveis, né? Pra que ambos saibam até onde eles podem ir. O que que pode tá magoando o outro. É muito comum fingir que tá tudo bem, mas no fundo tá, sabe, tá magoando, tá chateado com aquilo, tá magoado. Fale do que você não tá gostando pra que aquilo não se repita. Porque isso desgasta o sentimento, desgasta o relacionamento. Muita gente acha que o outro tem que adivinhar aquilo que você tá sentindo. Isso é muito comum até acontecer, né? Mas não é assim que funciona. A pessoa pode perceber e fingir que não tá percebendo. Ou ela realmente pode não tá notando e você não fala nada. Então a pessoa tá achando que tá tudo tranquilo. Então fale, se coloque, se posicione. Coloque limites de uma maneira tranquila e saudável. Mas os limites são muito importantes na relação, qualquer tipo de relação. Seja responsável por sua própria felicidade. Essa também é uma maneira de você se valorizar muito num relacionamento. É verdade que você está com quem você ama, né? Isso, logicamente, que vai fazer você feliz. Vai fazer qualquer pessoa feliz. Estar com quem se ama é uma coisa muito gostosa. Mas você tem que estar feliz também quando você tá sozinha. Gostando do seu jeito, estando em paz consigo. Tendo prazer em fazer coisas por você. Você fazer sozinha algumas coisas. Ter interesses próprios, ter hobbies. Ter amigos, ter vontade, fazer planos que não envolvam necessariamente um parceiro. Porque você é um ser humano individual. A gente tem que tomar cuidado com isso. Achar que o outro é responsável por nos fazer felizes. É uma responsabilidade muito grande que você joga pro outro. E que não tem como. Felicidade é uma coisa interna, interior. Isso tudo é muito importante, né? Você comanda a sua vida e sente prazer de ser quem é. Tá? Independente de qualquer coisa. Outra dica. Saiba a hora de sair fora de um relacionamento. Isso também é importante. Se você não tá feliz nesse relacionamento. Se você não sente mais prazer na companhia dessa pessoa. Se você vive magoada, decepcionada, nervosa com seu parceiro ou parceira. Se você não sente mais que esteja sendo correspondido nos seus sentimentos. Talvez seja a hora de você partir pra outra. Ou de você ficar só, né? Entende que você merece ser amado. Você merece ser amada. Respeitada e retribuída nos seus sentimentos. Então, e que isso é importante em qualquer relacionamento. Então, é isso, gente. Sabe? Saber viver sozinha e aproveitar muito a companhia de quem você gosta. De quem você se sente atraída. Sem esquecer que você tem uma vida própria. Tudo isso é muito importante. Colocar limites, mais importante ainda. Porque é assim que a gente preserva. A si, ao outro e ao relacionamento. Tá? Eu espero que vocês consigam se sentir muito bem nas suas relações. Que vocês sejam muito valorizadas. E que estejam em paz consigo mesmos. Tá bom? Gente, um super beijo. Obrigada por tudo. Por você. Pelas mensagens que vocês mandam. Eu adoro. Eu leio. Não consigo responder todas, mas eu leio. E ativem o sininho de notificações. Se inscrevam no canal. Assistam aos vídeos. E logo, logo a gente tá junto num próximo vídeo. Tá bom? Beijo, gente. Até mais.